18 a 20 Estou mostrando na Bíblia Eu sei que pode ser cansativo Novo Testamento Primeira Pedro Primeira Pedro Primeira Pedro Primeira Pedro 1, 18, 19 Cheguei Mas qual o capítulo? Qual o capítulo? 1, 18, 19 e 20 Eu vou ler Perguntou? Sabendo que não foi mediante Coisas corruptas Como prata ou ouro Que fostes Representados Do fosso fútil Procedimento Que vossos pais Vos degeram Legal Ou seja, somos pecadores? Sim Todos nós? Ah, então para eu deixar de ser pecador Para eu ganhar um lugar no céu É mediante prata ou ouro, certo? Se eu tiver muita prata, muito ouro, muito dinheiro Eu vou para o céu, é isso? Não O texto está dizendo que não 20 Mas então qual é a solução? 19 Mas pelo precioso sangue Como de cordeiro Sem defeito E sem mácula O sangue de Cristo Então qual é o passaporte para o sangue? O sangue de Cristo O sangue de Jesus Agora, quando o sangue de Jesus se tornou conhecido? Quando ele morreu Vamos ver Você vai lhe ouvir O sangue de Cristo O sangue de Cristo O sangue de Jesus era conhecido quando? Antes Lembra do primeiro versículo que a gente leu? De eternidade A eternidade O sangue de Cristo O sangue de Jesus era conhecido quando? Que Jesus ia morrer pelos pecados Antes de haver mundo E Deus fez a história acontecer assim Porque antes de haver mundo Jesus já estava pronto para dar a vida dele pelo pecador E se o homem não pecasse? Não haveria pecado no mundo Mas Jesus estaria sempre pronto para dar a vida pelo pecador Respondeu? Sim Tem certeza? Alguém me perguntou Eu fiz alguma coisa Por que Deus quis querer? Ele fez a história acontecer assim Agora, eu gosto muito desse argumento O ladrão nasce ladrão Ou ele se torna ladrão? Deus não criou o anjo Satanás Ele criou o anjo para servir Quando ele viu a glória de Deus A maioria dos anjos Todos os anjos Aplaudiam enquanto Deus criava O Salmo 104 Para a gente não entender muito O Salmo 104 Diz que enquanto Deus criava o mundo Os anjos aplaudiam Agora, teve um que falou assim Quero sair glória Então, achou-se iniquidade nele E Deus o expulsou Quando Deus o expulsa A ausência de luz É a escuridão A ausência de calor É o frio A ausência de bem É o mal A ausência de Deus É o diabo Agora, qual é maior? A luz ou as pernas? A luz Sempre a luz Qual é maior? O frio ou o calor? A luz Sempre a luz Quem é maior? O bem ou o mal? O bem O bem A Bíblia fala Vence o mal O bem Quem é maior? Deus ou o diabo? Deus A luz ou o mal? Deus ou o céu? Obrigado.